Um festival de dança é para o público a oportunidade de ter contato com a produção artística de diferentes companhias. Para o bailarino, o que significa se apresentar em um festival de dança? Você já é bailarino há 27 anos, qual é o espaço que o bailarino tem dentro da dança, principalmente da dança clássica? Bom, o papel que tem o bailarino, neste caso o homem, na dança clássica é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, os bailes a dúo, o padê-dê, não poderia realizarse sem o homem, porque estamos para cuidar que a bailarina sempre este bem puesta para fazer os lifts, as levantadas. Se tu lo sabes, o balé foi criado por homens, começou sendo criado por homens. O balé sendo criado por homens, porque hoje a gente percebe mais mulheres dançando do que homens. Bom, eu acho que é um tema de cultura, ou não, penso eu, porque de repente a gente pensa que como é o balé clássico, neste caso, sobretudo, o balé clássico, que pode ser um pouco afeminado, mas não tem nada a ver. No balé, há homens, como em todos os outros trabalhos ou carreiras profissionais. A gente percebe que essa questão do preconceito, ela vem diminuindo cada vez mais. Mas existe alguma outra grande dificuldade, ou outras dificuldades que os bailarinos, homens, precisam superar? Bom, de repente pode ser um pouco as condições físicas, não? Hoje em dia, há muitas academias, há muitas escolas, há apoio do governo, o que permite que, por exemplo, se eu sou um maestro, eu posso ir e buscar e ver, olha, aqui há um bom chico, já venham na minha academia, eu os vou forjar, e acho que agora está mais fácil. Gisela, qual é o ganho de um festival para um bailarino? Eu acho que a visibilidade que o concurso dá, é uma vitrine. Todos os bailarinos que ganharam aqui, melhor bailarinos ou revelação, são bailarinos que hoje se despontaram e estão hoje em grandes companhias, seja na Rússia, nos Estados Unidos, na Europa. É um espaço para amadurecer também profissionalmente? Não, o palco é onde a gente amadurece, né? Porque não adianta o bailarino ficar só em sala de aula, sala de aula, sala de aula. O que a gente quer, o que os bailarinos querem é poder estar no palco, poder se mostrar, né? E da melhor maneira possível. O Paulo começou a dançar com 10 anos e já participou de tantos festivais que já perdeu as contas. O Paulo, o festival, o festival de dança, ele pode ser um ponto de mudança na vida de um bailarino? Com certeza. Por ele ter esse intercâmbio cultural, onde você conhece outras pessoas de outras partes do país, você tem esse contato com os outros bailarinos e a vivência que eles tiveram no balé. Então isso agrega bastante na vida, tanto profissional quanto pessoal. Cada vez que pisamos no palco, acho que criamos um degrauzinho para a nossa carreira. Quando começamos, somos bem imaturos, como te falei, nos frustramos quando erramos, entendeu? Mas essa frustração gera maturidade. O que você enxergou na dança, Paulo, que fez com que você se dedicasse a essa arte? Como eu falei, é uma coisa da alma, né? A dança é uma coisa da alma. O ser humano, eu penso que o ser humano, ele tem diversas formas de se expressar. Tem gente que gosta de pintura, gente que gosta de escultura, gente que gosta de música. Para mim foi a dança, então eu me realizo com a dança. Olha, a arte da dança era inexplicável. Para mim, eu acho que despertou esse amor porque me faz me sentir livre. Quando eu entro no palco, me faz me sentir eu. Quando eu entro dentro do palco, então é uma descoberta que gera paixão dentro de você.